Há uma frase que sempre gosto de trazer à tona, que não tem uma autoria definida, mas eu a sinto sempre com alegria, porque ela é muito verdadeira, que diz que o mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos depende muito dos filhos que nós vamos deixar para esse mundo. Isso significa que você e eu temos uma responsabilidade em relação às novas gerações. Não é só nossa, mas é especialmente nossa. Por isso, a família tem urgências e turbulências. E o livro Família, Urgências e Turbulências lida exatamente com algumas questões que nós temos de nos preparar, fazer refletir, enfrentar e acima de qualquer coisa, com paciência, coragem e humildade, lidar com elas de modo a não só nós termos o dever cumprido, mais a alegria de fazer aquilo que o amor, o amor sincero, o amor que tem requisito, o amor que é responsável exige da nossa parte. Por isso, temas como e a orientação sexual, e a escolha da escola, e o uso do mundo digital, estar em casa ou sair para a rua, a capacidade de obediência, o tema mesmo como a gente levantou antes da disciplina a necessidade de nós nos organizarmos com uma nova geração que conosco aprende e muitas vezes nos ensina, mas que precisa ser também ela cuidada de uma maneira que faz com que a família, por exemplo, enfrente alguns desesperos que pode ter no dia a dia e nesse sentido ganhe uma esperança ativa que nos dê sim ao final de toda uma jornada aquilo que nos honra, aquilo que nos agrada, que é fazermos, como eu dizia, com gosto o que precisa e que nós faremos. Família, urgências e turbulências. Família, urgências e turbulências